Sem Gabriel Carvalho para o jogo contra o São Paulo, o técnico Roger Machado pode reviver o jogador. Pode dar uma nova chance para esse atleta que eu vou trazer no vídeo de hoje e quero te trazer também um bastidor sobre essa situação. Além disso, eu quero te falar sobre Ricardo Matias, o autor dos dois gols ontem no Grenal da Copa FGF, onde o Inter Sub-20 conseguiu vencer o Grêmio Misto, Grêmio com jogadores profissionais. Eu quero te trazer mais detalhes dessa situação e também te falar sobre o Oscar, porque o empresário dele falou sobre a possibilidade de retorno ao Brasil depois da entrevista que ele deu falando realmente que ele tem essa possibilidade de retorno ao futebol brasileiro, principalmente pensando numa possibilidade de voltar à seleção brasileira. Então, antes de começar esse vídeo com novas informações, roda a vinheta! Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece de deixar o teu gostei, te inscrever nesse canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Já te faço também a pergunta nos comentários, te perguntando qual jogador tu colocaria para o lugar do Gabriel Carvalho, que tomou o terceiro cartão amarelo, não vai estar à disposição para o jogo desse próximo domingo contra a equipe do São Paulo 6 e meia no Estádio de Morumbi. Qual que tu colocaria? Gustavo Prato? Johan? Tu colocaria daqui a pouco até um Brun Tabata, um Wanderson? O que que tu faria? Até porque, lembrando, o Tabata também é dúvida ainda para este jogo, tá bom? Mas eu quero começar aqui falando sobre atividade de técnico Roger Machado. Nesta quinta-feira, o Internacional treina normalmente no CT Parque Gigante, atividade também à tarde, e vai ser a primeira atividade que o Roger vai ter com todos os jogadores. No treino na última quarta-feira, vulgo ontem à tarde, foi uma atividade onde ele não teve os titulares à disposição, que ficaram apenas fazendo umas corridas em volta do campo, um trabalho mais regenerativo. Hoje, nesta quinta-feira, a maioria dos titulares já deve estar à disposição do Roger. E agora, a partir disso, ele já deve começar a projetar o time que deve ir à campo. Lembrando, falando de Sfalques, tá? Gabriel Carvalho é o único em relação àquele time que entrou contra o Cuiabá. O jogador tomou o terceiro corte amarelo, como eu te falei anteriormente. O Brun Tabata é um jogador que tinha dores na região do tornozelo. No treino na quarta-feira, ele não apareceu no campo, ficou ainda na academia. Então, a tendência é até que ele possa ser relacionado contra o São Paulo, mas que ele fique no banco de rezeras. Porque, se ele não treinar nesta quinta-feira, ele só vai ter atividade de sexta e sábado, sendo que, em uma dessas atividades, ele tem que fazer uma espécie de retreinamento para ficar novamente na plenitude física. Ou seja, na melhor dos mundos, ele só vai ter um treino. Então, hoje, a chance do Tabata ser o titular no lugar do Gabriel Carvalho é muito difícil. Uma outra coisa que tu vai falar, por que o Roger não espeta dois pontas? Então, coloca o Wesley de um lado, o Wanderson do outro, joga com o Alan Patrick centralizado e o Borré na frente. É algo que a gente até pensaria, mas não é o método do técnico Roger Machado. Ele gosta de jogar, hoje, com dois meias. Realmente, ou com o Alan Patrick e o Gabriel Carvalho, com o Gabriel Carvalho e o Bruno Tabata, com o Tabata e o Alan Patrick. Ele gosta de fazer isso. Ele entende que o Wesley, o reserva dele, é o Wanderson. Tá, e quem vai ser, então, o titular no lugar do Gabriel Carvalho? Dois nomes. O primeiro é Gustavo Prado. E esse é a tendência. A tendência é que Gustavo Prado seja o titular. Mas, agora, eu quero te falar sobre o nome que pode ser revivido pelo técnico Eduardo Cudê. Johan. Sim, o Johan é um jogador que pode aparecer nesse time. Inclusive, ele não entra alguns jogos. Ele foi completamente arquivado pelo técnico Roger Machado. E o Eduardo Cudê, ele ainda vinha entrando, mesmo sabendo que o Cudê não tinha todas as opções que o Roger tem, mas era um cara que entrava, né, um pouco mais. E hoje, com o Roger Machado, ele foi um cara que foi meio escanteado. E agora, com o terceiro cartão amarelo do Gabriel Carvalho, com o Bruno Tabata ainda sendo dúvida para esse jogo, o Johan, junto com o Gustavo Prado, são as duas possibilidades para ele neste próximo domingo. E o Johan é um jogador que tem uma característica mais parecida do Gabriel Carvalho, mesmo sabendo que é um jogador que está muito abaixo nessa temporada de 2024. O Gustavo Prado é mais um ponta, enquanto o Gabriel Carvalho e o Johan são mais aqueles jogadores ali meia ponta, né, aqueles caras que são mais um meio armador do que, propriamente, um jogador de velocidade e de drible. E pode ser um jogador que pode ser revivido, entre aspas, pelo Roger Machado e, daqui a pouco, até mesmo recuperado, por que não? Outra situação que eu quero trazer agora para vocês é para falar sobre o Ricardo Matias, que fez dois gols ontem no Clássico Grinal, na Copa FGF. O Grêmio, que tinha sete jogadores da equipe profissional nessa partida contra a equipe do Inter, que foi um time totalmente sub-20 do Internacional. O único jogador que a gente pode considerar que é do profissional do Inter é o próprio Ricardo Matias, que subiu recentemente, inclusive, e foi o autor dos dois gols. Mas o Ricardo Matias é um jogador que vem destacando muito, todo mundo sabe, é um cara que no profissional ainda está, ainda, maturando, mas dentro das categorias de base é um jogador que é muito acima. O Ricardo Matias é um cara que sobra no sub-20 e deu para sobrar naturalmente nesse jogo da Copa FGF, até mesmo contra os profissionais do Grêmio. O Ricardo Matias ainda tem aquele sério problema, que é a renovação de contrato. O contrato dele termina no meio do próximo ano. Teoricamente, no fim desse ano, ele pode assinar um pré-contrato, mesmo sabendo que a direção do Inter disse que existe uma cláusula de renovação automática dele para mais um ano. Ou seja, o contrato dele seria renovado de maneira automática até meio de 2026. Aí o Inter já ficaria um pouco mais tranquilo pensando dessa parte de renovação. Mas, ainda assim, é um contrato bem perigoso e que o Inter segue tentando renovar, mas ainda sem nenhum avanço. Mas o Ricardo Matias é, inclusive, um jogador que é muito querido pelo técnico Roger Machado e é, hoje, a terceira opção do ataque. Quando a gente fala em Borré e Valência, a terceira opção que normalmente entra não é o Lucas Alário, é o Ricardo Matias e que deu conta do recado nessa Copa FGF, marcando dois gols contra o Grêmio. Outra situação que eu quero falar agora com vocês é sobre Oscar, que, numa recente entrevista, num podcast que ele falou, ele falou sobre a possibilidade de retorno ao futebol brasileiro, falando que o futebol brasileiro poderia trazer a ele uma nova possibilidade de estar na seleção brasileira porque tem um holofote maior, que é a Arábia Saudita, que é a China, que é onde ele está, do que, por exemplo, até mesmo o mercado dos Estados Unidos da MLS. A partir disso, a gente começou a ter um certo pensamento que o Oscar poderia voltar ao futebol brasileiro e ele mesmo falou, recebeu alguns contatos da Europa, recebeu alguns contatos de times de futebol brasileiro e também de outros mercados como a MLS e a Arábia Saudita. Hoje, o empresário dele, que é o Juliano Bertolucci, veio ao público falar sobre essa situação. Quem conversou com ele foi em Revista Colorado e o Bertolucci disse que a tendência é que ele ainda vá ou para os Estados Unidos ou para a Arábia Saudita. Ele tem contrato até novembro com o Xangai Porte. Nesse momento, inclusive, ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de maneira gratuita lá da equipe chinesa. Mas a tendência é que ele realmente vá para a MLS ou para a Arábia Saudita. Como todo mundo sabe, o Oscar sempre foi um sonho do Internacional, sempre foi um sonho do presidente Alessandro Barcelos. O próprio Alessandro Barcelos, numa entrevista no passado para a ESPN, falou do interesse do Oscar e que o Inter já tinha feito um contato para saber se existia a viabilidade dessa negociação. É um nome que hoje a gente não consegue pensar muito, mas é um jogador que, segundo o seu empresário, deve seguir fora do Brasil, mas a gente sempre acende aquela chama de possibilidade. Ainda mais na entrevista, ainda mais depois da entrevista que ele deu no dia 5 de setembro, ainda não faz nem muito tempo, faz duas semanas que ele deu essa entrevista, falando que ele ainda teria o sonho de ir para a seleção brasileira e para isso ele precisa ficar num mercado que tenha um holofote maior para o Dorival conseguir ver ele, que seria ou o mercado brasileiro ou o mercado da Europa, entre as 5 grandes ligas. Deixe nos comentários, inclusive, a tua opinião sobre os caras. Gostaria de volta? Não gostaria? Deixe nos comentários que eu quero saber, tá bom? Vou ficar com esse vídeo por aqui, espero que tenham gostado. Deixe o teu gostei, inscreva no canal, ativa também aqui o sininho de notificações. Volto logo mais com novas informações do Internacional. Grande abraço a todos vocês, valeu, falou e foi!